E vocês que já me acompanham, que já estão aqui no canal há algum tempo, devem ter percebido que o canal mudou de nome, o layout do canal mudou também e eu gostaria de me explicar, de dar um esclarecimentozinho pra vocês qual a razão do eu ter me dado. Bom, o meu canal no Youtube, ele é muito antigo, eu já o tenho desde 2007 e ele funcionava pra mim mais como um arquivo, eu enviava os vídeos pro Youtube pra que assim não ficasse ocupando muito a memória do meu computador, era basicamente isso que acontecia. Bom, no mês de abril, agora de 2016, eu resolvi ativar o canal fazendo que ele fosse um canal realmente de comunicação entre eu e vocês. Então, eu coloquei um nome, como eu não tinha ainda muita ideia do que o meu canal ia ser, sobre o assunto que eu ia abordar, eu coloquei um nome neutro, Andréa Moreira, que sou eu, filha do rei, porque era um nome que abrangia qualquer assunto que eu quisesse abordar com vocês. Entretanto, de um tempo pra cá, eu me identifiquei demais com esses assuntos, com o mundo feminino, com o universo feminino. Eu resolvi que o tema do meu canal vai ser exatamente este, o universo feminino. E como eu adoro falar de coisas de mulher, como eu adoro dar dicas, eu adoro fazer experiências comigo mesma, e contar, e compartilhar, e ajudar outras pessoas quando essas experiências dão certo, não é verdade? Então, eu resolvi mudar o nome pra algo que realmente tivesse a ver com a abordagem do meu canal. E então, nasceu o Amo Feminícias, e o nosso canal agora é Amo Feminícias. E você, querido, querida, que ama feminícias, que gosta de saber dessas dicas, das novidades, de tudo que tá saindo aí no mercado dos cosméticos, do mundo feminino, eu te convido a ficar comigo. O canal tem vídeos, conta com vídeos novos toda terça e sábado, que são feitos com muito carinho pra vocês. E eu quero dizer pra vocês que eu não falo, não indico, nada que realmente eu não tenha usado, nada que realmente eu não aprove. Então, primeiro eu faço o teste, primeiro eu vejo se dá certo, me certificando, então, eu gravo um vídeo mostrando pra vocês. Então, vocês podem ter toda a credibilidade. E eu também quero aproveitar pra dizer como foi, então, que eu resolvi abordar esse assunto. É porque eu resolvi ficar loira. Em 2013, eu resolvi ficar loira. E eu confesso pra vocês que eu não sabia cuidar do meu cabelo. Eu não sabia como deixá-lo saudável. Então, de um tempo pra cá, o meu cabelo foi ficando muito, muito, ficando muito feio, muito ressecado. Enfim, loiras vão entender o que eu tô falando. Buivas também, que sofrem pra caramba com isso. Então, vocês vão se identificar com o que eu tô falando. O meu cabelo começou a ficar tão ruim, que eu cheguei ao ponto de pensar, pintar de preto. Eu cheguei ao ponto de pensar em cortar bem baixinho, pra ele começar a nascer e crescer saudável, sem nenhum tipo de química. Eu cheguei a esse ponto. Então, eu resolvi dar uma chance pro meu cabelo. Resolvi dar uma chance pra mim mesma. E eu decidi, como estava, como estamos em tempo de crise, também não podia viver no salão pra resolver isso. Então, eu resolvi fazer com as minhas próprias forças, usando as ferramentas que eu tinha. Que foram, senhor Google, senhor YouTube. Assisti muitos tutoriais. Vi muitos canais, muitas resenhas. Esconheci muitos produtos e comecei a fazer. E comecei, de fato, com o cronograma. Porque foi algo que eu vi que realmente era a salvação pro meu cabelo. Então, eu comecei com o cronograma. O meu cabelo melhorou muito. Ele ainda não está 100%. Ele ainda não está como eu gostaria que ele estivesse. Mas, ele está muito melhor do que ele já esteve. Então, eu resolvi compartilhar com vocês essas experiências. Como recuperar o cabelo. Como salvar o cabelo. Então, foi assim. Recuperando meu cabelo. Pesquisando. Recuperando meu cabelo em casa. Foi que começou a nascer o Amo Feminices. Por isso, posso dizer pra vocês que este canal não é meu. Mas, este canal é nosso. E, quando você está no nosso canal, você está na sua casa. E, eu agradeço muito cada vez que você dá o play e resolve assistir um dos meus vídeos. Porque, eles são feitos realmente com muito carinho. E, eu espero muito do fundo do meu coração que vocês gostem. E, que possa ajudar vocês. Tá bom? Então, queridas. É isso. O meu recado de hoje já foi dado. Por isso, eu vou deixando os meus beijinhos. Fiquem com Deus. E, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí E aí Obrigado.